É isso mesmo, né, Léo Carvalho? Estamos aqui no Centro de Cultura e Eventos, onde está acontecendo a primeira Mostra de Saúde Pública. Lembrando que vai até 5 horas da tarde. Quem aí de casa se interessou, corre que ainda dá tempo. Eu vou conversar com o doutor Paulino Alves, que é secretário da Saúde, e vai explicar melhor pra nós como é que está funcionando, como é que foi essa manhã de palestras aí pra essa turma. Essa primeira Mostra de Saúde foi uma parceria nossa com a Universidade Federal, onde a gente queria envolver os acadêmicos dos cursos da área de saúde e os nossos profissionais, pra gente mostrar pra todo mundo as pesquisas que estão sendo realizadas nas nossas unidades básicas, junto com a Universidade, e que isso reflita no atendimento dos pacientes. Nós trouxemos profissionais de outras universidades pra debater e pra gente resolver alguns problemas da saúde pública. Dando sequência, semana passada nós tivemos um seminário no SESC com as experiências exitosas. Então, essa daqui nós estamos com palestras pra gente motivar nossos profissionais e eles ficar conhecendo as pesquisas que são fruto dessa parceria da Universidade com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu vi que são temas bastante relevantes pra área da saúde. Sim, são temas do dia a dia e que impactam diretamente no atendimento das pessoas, na melhoria do atendimento, o diagnóstico das pessoas, na postura dos nossos profissionais nas unidades básicas de saúde e no hospital. Falar do público, né, que é voltado pra esse tema. A gente vê aqui diversos estudantes, profissionais do sistema de saúde do município. Isso. O público preferencial é os estudantes das universidades da área de saúde, não só da UFG. Nossos profissionais de saúde, tanto da rede privada quanto pública, e a população em geral que queira adquirir conhecimento, entender mais sobre o SUS. É importante que a comunidade também participe, porque às vezes elas têm algumas dúvidas e não entendem por que é feito daquele jeito, porque existe uma portaria do Ministério da Saúde e que a gente acaba tendo amarrado nas diretrizes, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. Doutor Paulino, e quem não conseguiu vir agora de manhã, pode vir após o almoço? Pode vir após o almoço. Agora de manhã vai até por volta de meio-dia e depois no período da tarde até às 5 da tarde.